oi gente voltei dessa vez vou fazer um bocadinho que fica delicioso aqui eu coloquei quatro ovos eu vou acrescentar 400 ml de leite de coco mas vocês podem usar o leite normal tá vou colocar aqui dois vidrinhos que dá 400 ml de leite de coco vou acrescentar também aqui uma pitadinha de sal e uma xícara de açúcar e vou bater antes de bater vou colocar aqui duas colheres de sopa de margarina ou manteiga tá gente bati por dois minutinhos agora eu vou acrescentar aqui duas duas xícaras de farinha de trigo sem fermento tá gente e vou bater lembrando para vocês que a minha xícara é de 200 ml bati por mais dois minutinhos eu vou colocar aqui nessas forminhas eu untei e polvilhei mas vocês pode fazer em forma normal tá gente eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus já volto com eles mais prontinhos já ficaram prontinhos apenas 30 minutos no forno porque nas forminhas assa bem mais rápido hum gente fica delicioso saboroso tudo de bom mesmo pode fazer que vocês vão amar fica muito saboroso com leite de coco se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo